Retornamos com o Jornal do Meio Dia para falar sobre uma mãe que mora em Penha e está enfrentando dificuldades para conseguir exames de alta complexidade para os três filhos que tem macrocefalia. Pois é, Bruna. Segundo a Secretaria de Saúde de Penha, os exames são regulados pela Regional de Saúde e alguns deles podem demorar meses e até, olha, mesmo anos para serem feitos. A mãe procurou a nossa equipe para pedir ajuda. Vamos ver. José Henrique tem nove anos, João tem oito e a caçula Maria Vitória tem apenas 11 meses. Os irmãos que moram em Penha compartilham da mesma condição. Eles têm macrocefalia, que é quando a cabeça é maior do que o esperado para a idade da criança. Segundo especialistas, a principal causa da macrocefalia é a hidrocefalia, que é o acúmulo de água. Mas, segundo a mãe, Vanessa, no caso dos irmãos, a causa pode ser genética. Até agora, o que ela sabe é que, apesar do acompanhamento médico especial que eles têm, algumas sequelas afetam principalmente o desenvolvimento mental. É por isso que o acompanhamento médico e o tratamento adequado são tão importantes. Mas a família está com dificuldades para conseguir exames importantes para a avaliação dos filhos. São três ressonâncias de crânio, que o especialista Dr. Roque, da Univali, pede. Três tomografias de seios da face. Só que a gente não tem conseguido ajuda aqui da Secretaria de Saúde, porque esses procedimentos médicos são caros e são pedidos com sedação. Por que esses exames são tão importantes? São importantes porque eles têm piorado o quadro clínico, têm tido crises de dores de cabeça, sangramento via nasal e auditivo. Então, o médico que está acompanhando, ele tem quase certeza que a doença esteja se agravando. Ele pede esses exames para estar encaminhando para ver se necessário seja feita uma cirurgia. No caso da Maria, a gente corre, bem dizer, contra o tempo. O médico que está acompanhando, ele diz que os exames, a fisioterapia, o tratamento adequado até os dois anos de idade, tem quase 50% de chance que a Maria não fique com grandes sequelas, que nem no caso dos irmãos. Além disso, o medicamento que as crianças precisam tomar todos os dias está em falta na Secretaria de Saúde de Penha. O Risperidon custa em média R$ 39,00. Por mês, os irmãos usam oito caixas iguais a essa. Vanessa está desempregada, mas mesmo que tivesse trabalho, ela precisa se dedicar o dia todo aos filhos. Eles moram com os avós para economizar nas despesas. Olha, apesar das dificuldades que essas crianças têm, eles são muito alegres. O João, ele não consegue falar, mas olha só, gente, ele ficou tão empolgado com o microfone. Quer tentar falar? Você tomou o microfone? Ele gostou muito. Mas o José também quer dar uma entrevista, né, José? Pode puxar o cabelo dos amigos? Não, não pode puxar o cabelo dos amigos. Por quê? Porque dói, né? O Drilo bateu na vitória. Fala aquela frase da Record lá, que você falou pra mim antes. Você assiste a Record? O que passa na Record? O que passa na Record? Quando você olha para os seus filhos, né, são três crianças especiais, né, Qual que é o teu maior desejo, né, o teu maior sentimento nesse momento em relação a ele? Olha, o meu maior desejo, eu digo, o meu sonho, é que nem eu digo, era poder fazer tudo que fosse necessário, realizar todos os exames que ainda pendente, né, pra ver se ainda eu mesmo, que nem tenho o João Paulo, que nunca falou, o meu maior sonho era se ainda tivesse jeito de um dia poder ouvir ele falar, né, Porque a gente sabe que os outros problemas a gente não resolve, mas é meu sonho poder ver ele falar. Meu sonho também é que a Maria também não fique com nenhuma sequelas, que é minha filha. Eu sempre sonhei com a filha mulher. E é nisso aí que a gente luta. Três crianças lindas, né? A nossa equipe foi até a Secretaria de Saúde de Penha, mas os responsáveis preferiram não gravar entrevista. A Secretaria informou que já está buscando recursos judiciais pra conseguir os exames das crianças o mais rápido possível. Tanto na ressonância, quanto na tomografia, as crianças precisam ser sedadas, como a Dayana falou na reportagem, e ter o acompanhamento do pediatra e também de anestesista. Por isso, são exames mais complicados e custam entre R$ 600 e R$ 1.000 cada. A Secretaria de Saúde se comprometeu em dar um novo posicionamento sobre o caso, em uma semana. Já em relação ao medicamento Risperidon, a Secretaria informou que a compra é de responsabilidade da Prefeitura, mas que não tem previsão pra regularizar o fornecimento. Por enquanto, por isso, por enquanto, a gente pede ajuda, né? Quem puder ajudar a Vanessa, pode entrar em contato pelo telefone 4788026312.